Você já ouviu falar do condomínio Murano aqui em Capão da Canoa? Se não ouviu falar, deixa eu te apresentar. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Patrick Lopes, sou corretor aqui no litoral. E esse condomínio é um sucesso de vendas aqui no litoral. Ele tem uma infraestrutura de ponta. Uma das melhores infraestruturas que você vai encontrar aqui no condomínio. Ele tem uma condição de pagamento incrível porque ele ainda está na fase de construção. Essa primeira fase que você está vendo, eu vou te mostrar uma casa mobiliária decorada que já vai ser entregue agora no final do ano. Enfim, é um condomínio realmente que reúne qualidade de vida, conforto, segurança. Tudo que você procura em um imóvel, você vai encontrar aqui no condomínio Murano. Além disso, por estar na fase de construção, a gente tem uma flexibilidade de pagamento incrível. Eu vou te dando mais detalhes no decorrer do vídeo. Vamos a esse tour completo. Eu vou te apresentar em detalhes esse imóvel. Essa é uma casa padrão de três dormitórios com uma suíte. 138 metros, ponto 60, e ela está avaliada aqui, está à venda por 1,380. Mas calma, não se assuste. Essa é uma casa mobiliária decorada de altíssimo padrão. Eu tenho imóveis aqui, sem imóveis, na faixa de... Por exemplo, eu tenho quatro dormitórios por 960 mil. Daí entrega para o ano que vem. Com uma condição de pagamento imperdível. Apenas 96 mil de entrada e o saldo em até 72 vezes direto com a construtora. Tudo isso corrigido pelo INCC. O INCC deu umas alteradas esse ano, mas ainda é a menor correção que a gente vai ter e tem. Dito isso, eu tenho outros imóveis à venda aí no condomínio. Por exemplo, uma outra casa de três dormitórios, tipo essa, sem ser a de esquina, né? Que tem as de esquina e tem as de meio. Eu tenho uma outra de três dormitórios com 143 metros por 990, daí 100 imóveis. Com a mesma condição, 99 mil de entrada e o saldo em 72 vezes. E se você quer um prazo um pouco maior ainda, eu tenho também um exemplo de uma de dois dormitórios com 121 metros. É uma metragem excelente, com 72 mil de entrada e o saldo em 84 vezes. Daí esse imóvel você receberá em 2023. Assim que você receber esses imóveis, você tem a possibilidade também de fazer um financiamento bancário. Daí pra transferir esse crédito aí pra, esse saldo devedor para um banco, aí você vê o que acha melhor. Mas pode seguir pagando direto pra consultora. Então vamos a esse tour completo. Para maiores informações, vou deixar meu contato aí embaixo. Já deixe seu like, se inscreve no canal, nos ajuda aí. Ativa o sininho se você quer ficar acompanhando as ofertas, os vídeos. É muito importante pra nós. É muito gratificante receber o seu feedback nos comentários. Tá certo? Então vamos ao vídeo. Aqui a gente já vê que o imóvel é realmente finamente imobiliado e decorado. Temos uma espécie aqui, não é um cantinho alemão porque não é um canto, né? Mas é um banquinho ali com a... Você de repente, arquiteto que tá vendo esse vídeo, o que é? Um cantinho alemão ou é um banquinho, uma mesa com banquinho? Não, olha só. Um imóvel rico em detalhes. Ele está bem imobiliado. Realmente está, né, completo, pronto para uso. Esse já vai ser entregue agora no final do ano. Olha só. Fazer um estofado aveludado. Esse aqui, se eu não me engano, foi feito pela filha do construtor, que é a arquiteta. Então, se você também... Uma outra dica que eu dou aqui nesses vídeos. Esses vídeos eu faço, obviamente, para venda. Mas, se você quer imobiliar o seu imóvel, já tem, gosta de ver esses projetos, essas inovações, o que está na moda atualmente. Você me solicita aí também os contatos do arquiteto, do projetista. De todos os imóveis são feitos aqui no litoral, em Capão da Canoa. Então, a gente tem esse pessoal aqui. E ele pode ir. O projeto pode ser feito de forma nacional, internacional. Os arquitetos trabalham aí hoje, né, com a internet. Pode te apresentar um projeto e você, independente do lugar, pode ter um projeto na sua casa de um renomado arquiteto gaúcho. Os móveis, que são mais de uma forma nacional. Mas, também, a gente passa aí, sem custo algum, a gente passa a indicação desses profissionais de altíssima qualidade. Olha só, esse lustre também bem bacana, uma luz quente, um lustre bem moderno. Aqui a gente tem uma churrasqueira, só tira o espeto e já larga na mesa, né. Tá bem... Aqui a área de jantar se conversa bem. Aqui a gente tem um granito, não é um granito, um celestone branco prime. Ali atrás, também, essas casas têm um pátio. E, ali atrás, a gente vai ver, ali tem uma hidro, né, um spa. Olha só, detalhes em madeira. Muito bonito esse imóvel. Também, o imóvel, esse de esquina, leva uma vantagem que ele tem essas aberturas. Tanto, né, pra frontais, na parte traseira e nas laterais, né. A maioria, fora a esquina, vai ter abertura só pra frente e pra trás. Então, realmente, as de esquina têm um valor agregado um pouco maior. Aqui a parte da... Forno, coifa. Uma coifa bem grande, bem bacana. Mesmo a cozinha sendo bem ventilada, é legal ter uma coifa, assim... Que atende bem ao fogão. Fogão de cinco bocas, eletrolux. Ali a gente tem o foino da Fischer. Os eletros também de... Altíssima qualidade. Tudo da linha Inox. Na praia é bacana, né. A gente tem a... Esse condomínio não é tão próximo do mar. Mais maresia. A gente tem no litoral. Não tem como fugir muito. E a linha Inox, além de ser muito bonita, Ela tem uma durabilidade maior. Aqui ficou muito legal o rebaixo em gesso. Essa luminária em LED embutida ali no rebaixo. Na cozinha, dando toda uma estética aqui também, embaixo do balcão. Olha que estética bonita. Esse branco Prime, esse Celestone também é um espetáculo, né. Torneira Monocomando. Água quente instalada já. Claro, como a gente está em um condomínio de alto padrão, Já tudo com espera para split. Água quente. O gás ali. Então, isso ainda vale ressaltar, mas é padrão. Eu tenho também, pessoal, para você que está vendo esse vídeo, Se possível, deixe seu like, curta, comenta, Ativa o sininho ali para ficar por dentro dos outros vídeos. A gente está começando. A gente recém chegou a 500 inscritos aí, Que já é muita coisa. Já é bem bacana. Está chegando rápido. Espero chegar logo aí a mil inscritos. E muito obrigado a você que é inscrito e está nos acompanhando aí. Você não sabe o quanto é importante, o quanto a gente fica feliz por isso. E voltando aqui, eu tenho também outros imóveis à venda. Em condomínio, casas individuais. Tenho apartamentos também. Então, se você procura um imóvel no litoral, entre em contato. Tenho também alguma coisa na serra, gramado, canela. E a gente está fazendo essa forma aí de apresentar, Que não é nova, mas hoje em dia está mais do que necessária, né? Não é mais um luxo. Apresentar os imóveis aí a você, cliente. Dessa forma em vídeo, pra você já meio que pré-selecionar, conhecer o imóvel. E agendar sua visita pra ver os melhores pessoalmente. Aqui a gente também tem um lavabo. Lembrando que é um três dormitórios com suíte. Lavabo. Outra coisa desse imóvel aqui, tá? Recapitulando. Esse aqui tem 138 metros, ponto 60. O valor desse imóvel, 1,380. Nesse aqui a gente consegue um prazo um pouco menor. Eu acho que até umas 60 vezes eu consigo pra ti. Tá? Então, com a entrada aí um pouco maior, também uns 30%. Tá certo? Esse imóvel vai ficar do jeito que está, climatizado. Com toda a imobília que você está vendo. Com tudo que você está vendo aí. Tá certo? Ele nunca foi usado. É um imóvel de demonstração da construtora. Então, ele fica do jeito que está. Então, se você procura imóvel assim mais pronto já pro fim do ano. Essa é uma excelente opção. E se tiver um tempinho a mais pra receber seus imóveis. Pro ano que vem, pra 2023. A gente tem esses outros prazos de 72 vezes, 84 vezes. A gente tem até pra 2024 com 90 vezes. Olha só, que quarto bonito. Os quartos desse imóvel são lindos. Olha essa cabeceira. Com esse bege, marrom, com fundo preto ali. Eu achei muito bonita. Com essa roupa de cama branca. Essa aí lá parece um estilo mais provençal, assim. Alguma coisa... Olha essas luminárias também, já. Numa pegada mais industrial. Olha que bonito. Pra leitura, assim. Ela já pode se alongar ali por cima. Pega um pouco da cama. Já com a TV, painel aqui. Bem bacana. Bom espaço de circulação. Uma cama bem grande. Roupeiro em L. Essa cabeceira eu achei muito bonita. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Porque eu tô mostrando em mais detalhes esse imóvel. É um imóvel realmente muito bonito. Mas vale a pena. A gente vai ter um pouquinho mais de 17 minutos. Então, muito obrigado se você está assistindo até agora. A gente está começando no canal. A gente não tem uma retenção de público muito bacana, né? Mas sempre tem aqueles que curtem e olham até o final. Olha só. Aqui a gente tem um banheiro principal. A gente tem um lavabo lá embaixo. E tem um banheiro principal aqui em cima que atende os dois quartos. Aqui a gente tem esse quarto também muito bonito. Numa configuração mais de solteiros, né? Para os filhos. Duas camas. Olha só. Mais na mesma linha. Cabeceira estofada. Fazendo um L ali. Deixando o quarto bem aconchegante. Bem naquela cama ali que fica encostada na parede ali. Para não ter o contato com a parede gelada. Olha só. Decoração também. Um capricho. 100% rebaixado em gesso. O imóvel. Lembrando. Fica do jeito que está a roupa de cama. Quadros. Luminárias. Tudo. Tudo que você está vendo aí no vídeo. Se você comprar esse imóvel. É seu. Então. Nada. Será alterado. Nada será trocado. A não ser claro. Que tenha um defeito. Alguma coisa assim. Olha só. Olha só. A TV ficaria ali no painel. Estava confundindo com o outro imóvel. Olha só. Se você ficou até agora. Olha aqui o corredor também. Bem bacana né. Até o corredor é decorado. E agora a gente chegou nessa suíte. Incrível. Olha que suíte bonita. A gente tem esse. Quase que um closet aberto. A gente tem toda a parede do fundo. E os roupeiros. Mais a lateral. A gente tem esse painel no meio. Que divide. Os roupeiros ali. Poderia até ser fechado. Se quiser. Vai fazer um closet fechado também. Mas ficou bem legal assim. Uma cama bem grande. Cabeceira estofada também. Muito bonito. Ripado ali em cima da cabeceira. Espelhos. Olha esse painel. Olha o visual desse. Que bacana né. Os móveis nessa partinha branca. É tudo laca. É um móvel muito belo. E também tem um valor agregado. Bem considerável. Olha ali como brilha. Olha o brilho desse móvel. Achei muito bonito. A lateral ali com os quadros. Repetendo bem. O verão. A praia. Mais uma plantinha. Olha que bacana. Eu achei essa suíte. Um espetáculo. Se você ficou até agora no vídeo. Muito obrigado. Te agradeço de coração. Se você procura imóvel. Entre em contato. Se está vendo aí. Porque gosta. Admira esses imóveis. Gosta de ver. Encaminha aí para um amigo. Compartilha também. Quem sabe ele também não gosta. Igual a você né. E comenta. Se assistiu até agora ali. Comenta a cidade. De onde você está assistindo. Isso. Vai fazer com que eu veja. As pessoas que estão até agora. Esses vídeos longos. É meio que um teste. Então. Né. Se o pessoal. Acabar não assistindo muito. A gente. Pode fazer vídeos. Um pouco mais rápidos. Tá certo. Olha só. Desculpeiro aí também. Tudo em vidro. Ali eu não. Acabei não abrindo. Mas esses nichos. Ali onde tem a parte. É umas portinhas. Também abre. Então dá para guardar bastante coisa. Aqui a gente tem também a. Suíte. O banheiro da suíte né. Ventilação direta para a rua. Bem bacana também. Bem bacana também. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse imóvel está à venda. Três dormitórios. Cento. E trinta e oito metros. Ponto sessenta. Um milhão trezentos e oitenta. Uma entrada aí de uns trinta por cento. E um saldo. Até em sessenta vezes. Muito obrigado novamente. Eu sei que já agradeci. Mas realmente eu fico muito grato. Para você que está acompanhando o nosso trabalho aí. A gente vai ficando por aqui. Eu tenho outros vídeos. De imóveis assim. Nesse padrão. Imóveis. Também. Diferentes um pouco. Apartamentos e tudo mais. Comenta aí embaixo se você. Gosta de vídeos assim mais longos. Ou prefere vídeos mais rápidos. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Curta. Comenta. Compartilha. Se você quiser ver um vídeo desse imóvel. Dessa infraestrutura. Pede aí. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.